Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco. Prorroga mais uma vez os cartões sem anuidade para sempre dos cartões Bradesco. É a vez do America Express Gold Card, Visa Signature, Visa Infinity e Mastercard Black com pontos do Bradesco sem anuidade para sempre. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Amo a Alta Renda, imersões de passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Meus amigos, o Bradesco vem prorrogando desde outubro essa promoção que vem se alastrando aí por meses e meses e meses. Lá em outubro era a serenidade, novembro, aí entrou o cartão Mastercard Black no meio, dezembro, janeiro, fevereiro e estamos em março. O Bradesco prorroga a anuidade vitalícia dos cartões Mastercard Black, Visa Infinity, American Express Gold Card e Visa Signature, anuidade zero para sempre com esses cartões e eu vou te explicar como. No entanto, aqueles clientes que já têm o cartão não podem participar dessa promoção, ela só é promoção, só é válida para clientes que não têm cartão Bradesco. Se o seu cartão é adicional, você pode participar, tá? Agora, clientes que já têm o cartão não podem participar dessa campanha, tá bom? Bem, do dia 1º de março a 31 de março, se você solicitar esses quatro modelos de cartões que eu expliquei aqui agora, que é o Mastercard Black, o Visa Infinity, o Visa Signature e o Bradesco com a American Express Gold Card, você teria isenção com a anuidade vitalícia para esses quatro cartões. Você vai escolher aquele que comporta mais o perfil da sua renda, né? Então, se você escolher, por exemplo, o American Express Gold Card ou o Visa Signature e você gastar num raio aí de 90 dias R$ 2.000, você isenta a anuidade para sempre desses dois cartões. Ou ainda, se você investir R$ 50.000, você isenta a anuidade enquanto o investimento se manter com o Bradesco. Então, existem duas possibilidades de isentar essa anuidade, tanto do Visa Signature quanto do Amex Gold Card. Se você gastar R$ 2.000 em até 90 dias, você isenta a anuidade desse cartão. Ou, se você investir R$ 50.000, você isenta a anuidade também. Então, R$ 2.000 dividido por três seria mais ou menos R$ 667 no primeiro mês, R$ 667 no segundo e R$ 667 no terceiro mês para você isentar a anuidade desse cartão Gold ou Signature. Já o cartão Visa Infinity e Mastercard Black, um pouquinho mais, tá? São R$ 3.000 em até 90 dias, você isenta a anuidade do Black ou do Infinity se você contratar. Ou ainda, se você investir R$ 50.000, isenta a anuidade também desses cartões. Vamos ver então a pontuação desse cartão. Mas antes, vamos ver então quanto seria R$ 3.000 em até três meses. Logicamente, R$ 1.000 por mês para isentar a anuidade. Então, R$ 3.000 gastou, fechou o fator no ciclo R$ 3.000, você não paga a anuidade do Black ou do Infinity do Bradesco. Agora sim, vamos ver a pontuação desses cartões. Bem, essa promoção não é voltada para o cliente do Prime, né? Então, ele não está ligado ao Prime. Mas, se você pedir esse cartão, você abriu a conta no Bradesco Prime, não tem cartão Bradesco nenhum, e foi emitido pelo Prime, você vai ter então uma pontuação maior. O Visa Signature, no varejo, ele pontua 1 ponto por dólar gasto, tanto nacional quanto internacional. Já o do Bradesco Prime, o Visa Signature, pontua 1.5. Então, se para você vier o Visa Prime, o Signature, ele vai vir com a pontuação de 1.5. Se ele vier no varejo, vai ser a pontuação de 1 ponto por dólar gasto, tá bom? Já o America Express Gold Card, ele pontua 1.5 a cada dólar gasto nacional e pontua 1.8 a cada dólar gasto internacional, tá certo? O Visa Infint do Bradesco, tanto na versão Prime, quanto na versão varejo, o Visa Infint, ele pontua 2 pontos por dólar gasto nacional e 2 pontos a cada dólar gasto internacional. O cartão Visa Infint do Bradesco, ele tem aí 4 acessos à sala VIP do Dragon Pass, o Visa Airport Companion, mas o cartão Visa Infint não te dá acesso às salas do Bradesco Lounge, tampouco das parceiras do Bradesco como a Umbar Lounge e VIP Club de graça, tá? Esse cartão Visa Infint nunca teve essa promoção de acessos ilimitados em salas Umbar, VIP Club e tampouco nas salas usando o cartão do Bradesco, tá? Já o Mastercard Black do Bradesco, a pontuação comum dele é 1.8 por dólar gasto. Promocionalmente, até 31 de março, ele foi prorrogado, ele começou lá no mês de outubro e está prorrogando agora até 31 de março novamente, tá? A cada 1 dólar gasto é 2 pontos, tá? Até 31 de março. E após essa data, será 1.8, caso eles não mantenham essa pontuação. Já para compras internacionais, é 3 pontos por dólar gasto até 31 de março de 2024, após essa data, 1.8 a cada dólar gasto, tá? Lembrando que se você gastar no mês, né, o valor no Signature e no Amex Gold 2 mil durante os três primeiros meses, você isenta anuidade. E no Black e no Infinity, nos três primeiros meses, 3 mil reais isenta anuidade também. Não tem o gasto, mas fez o investimento de 50 mil reais. Qualquer um dos quatro cartões, 50 mil isenta anuidade também desses cartões, tá bom? Bem, Leandro, vale a pena eu pedir o cartão Signature? O melhor seria o Visa Infinity, depois o Mastercard Black, depois o Amex Gold. Caso não seja possível o Visa Infinity, tenta o Mastercard Black. Se não for possível, o Mastercard Black tenta o Amex Gold. Se não for possível, tenta o Visa Signature. Eu posso dar o upgrade depois? Pode, mas vamos lá. A promoção da anuidade vitalícia é para esses quatro cartões. O upgrade é possível, mas você vai pagar anuidade. Então, por exemplo, eu peguei o Visa Signature. Já tem um limite lá de 25 mil, 30 mil reais. Quero pegar o Visa Infinity. Posso? Posso. Só que o Visa Infinity terá anuidade. Você pode até ganhar um ano grátis, seis meses, pela central e ganhando, negociando. Mas ele não será anuidade vitalícia. Tem o Amex Gold. Quero pegar o Amex Platinum. Posso? Pode, mas o Amex Platinum não está em campanha. O que está em campanha é o Gold. Então, se você der upgrade para o Platinum, você vai arcar com as anuidades. Tá certo? Eu tenho o Mastercard Black. Dá para dar upgrade ou não? O Mastercard Black já está no nível Mastercard Black. Beleza? Eu estou com o Visa Infinity. Eu posso dar upgrade? Cara, existe o Visa Infinity Aeterno. Para ele, é uma renda de 75 mil reais. 150 mil de limite pré-aprovado para solicitar o Aeterno. Então, existe a possibilidade no Infinity de dar upgrade para o Visa Aeterno. Mas não é fácil. Mas existe a possibilidade. A pergunta é se existe. Existe a possibilidade. Então, o Visa Signature, eu posso dar upgrade? O Amex Gold, eu posso. E o Visa Infinity, eu posso também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Juno Souza, um grande abraço. Val Vitória, um grande abraço. Anderson da Costa, um grande abraço. Fábio Rocha, um grande abraço. Eloísa Helena, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.